O cara eu coloquei aqui a banana assim no pau de rato, olha Mas aqui a banana aqui, como eu já falei Essa banana aqui, cara, tá meia verde, olha Vou ter aqui a casca aqui, olha Pra ver se fica melhor pra eles comerem, olha Mas a gente ainda tá molado, né Eu tiro aqui porque eu quero tirar Mas aqui é um dedo potente aqui, olha Já comendo aqui, olha A barriga dessa aqui, olha Eita, e pula assim no meu braço, olha Vem pra cá, meu filho, vem pra cá, vem pra cá Aí, olha Pula aí lá pra comer a banana Olha, prefere ficar acima de mim aqui, olha E aqui, pô, estão unidos do fio da beleza, olha Não estão brigando mais não, olha Agora isso aqui é chorão, olha, desse tamanho, olha Desse tamanho chorando ainda, olha Que pôr do negócio desse, né A banana não tá muito madura não Tá meia verde ainda, mas estão cortando o dente aqui, olha Isso aqui tem paciência de esperar, olha Esse outro aqui, galera, tá comendo aqui a casca, olha Aí, olha O amigo filhote também chegou aqui pra comer a casca, olha Tem mais não, pô, tá só lambendo aí, olha